Eu vou entrar no meio desse ouro que eu sei lá se é ouro ou não sei lá o que que é isso Eu sei lá porque isso aqui tá crescendo, eu sei lá de tudo Vamos agora vir aqui fazer um teste Passando por aqui Ui, tô com medo Cheguei Agora vamos agora seguir esta linha Pelo que eu consigo perceber Pronto Agora vamos começar da onde isto terá que começar Ush